Meu parceiro M10, preste bem atenção no que eu vou te falar Eu tinha uma mulher que pra mim era tudo, hoje eu percebi que ela não vale nada Ficava de papo com outros na net, eu peguei no flagra Eu ia sair, ela segurou meu braço e eu falei assim pra ela Solta meu braço, a vida é minha, o que quiser fazer eu faço Abaixa o tom de voz, eu não sou surdo não Não perde o seu tempo dando explicação Logo você bebeu a rainha da esperteza, deixou o celular desbloqueado na minha mesa Eu e você já era, quer conhecer uma pessoa, pega o celular dela Essa piriguete de internet, rapariga digital, nunca vai encontrar uma paixão real Essa piriguete de internet que todo mundo mordeu Quer trair, cê trai com cara mais gostoso do que eu Logo você bebeu a rainha da esperteza, deixou o celular desbloqueado na minha mesa Eu e você já era, quer conhecer uma pessoa, pega o celular dela Essa piriguete de internet, rapariga digital, nunca vai encontrar uma paixão real Essa piriguete de internet que todo mundo mordeu Quer trair, cê trai com cara mais bonito do que eu Essa piriguete de internet, rapariga digital, nunca vai encontrar uma paixão real Essa piriguete de internet que todo mundo mordeu Quer trair, cê trai com cara mais gostoso do que eu Vai subir com cara mais bonito do que eu Eu acho que não Não dá pra segurar a dor de um coração Eu acho que não Deixei tudo que eu amava pra lhe dar atenção Deixei meu cachorro de nome dourado A vida ligada do que eu sempre amei Deixei meu cavalo de nome trovão Meu laço me esforra, meu velho jimão Eu acho que não Cidade não é ambiente, é pra vaqueiro não Eu acho que não Se for pra viver desse jeito, eu não quero não Saudades da fazenda, da moda de viola Meu pai de esfora e os amigos vaqueiros Saudades da minha amiga viola E não vou cegando o que papai me deu Eu acho que não Cidade não é ambiente, é pra vaqueiro não Eu acho que não Se for pra viver desse jeito, eu não quero não Deixei meu cachorro de nome dourado E a vida ligada do que eu sempre amei Deixei meu cavalo de nome trovão Meu laço me esfora, meu velho jimão Eu acho que não Cidade não é ambiente, é pra vaqueiro não Eu acho que não Se for pra viver desse jeito, eu não quero não Saudades da fazenda, da moda de viola Meu pai de esfora e os amigos vaqueiros Saudades da minha amiga viola E não vou cegando o que papai me deu Eu acho que não Cidade não é ambiente, é pra vaqueiro não Eu acho que não Se for pra viver desse jeito, eu não quero não O menino de rua desceu A garrafa precisa do copo, o copo precisa da mesa A mesa precisa de mim e eu preciso de cerveja Igual eu preciso dela, na minha vida Quanto mais eu vou atrás, mais ela pisa Então já que é assim, se por ela eu sofro sem pausa Quem quiser me amar, também vai sofrer nessa bagaça Quem eu quero não me quer, quem me quer não vou querer Ninguém vai sofrer sozinho, todo mundo vai sofrer Quem eu quero não me quer, quem me quer não vou querer Ninguém vai sofrer sozinho, todo mundo vai sofrer Mais um pipoco do Puxa M10 Igual eu preciso dela, na minha vida Mas quanto mais eu vou atrás, mais ela pisa, mais ela pisa Menino de rua Não vai, pra mim foi fácil, já sei como resolver Simplificar o jeito de te esquecer Até que foi fácil, eu tô legal assim Ah, mas quem eu tô querendo mesmo enganar Fica difícil e até chato de evitar Sentindo o fogo meu se misturar com você Vamos levar junto essa briga lá pro quarto Coloca ela pra dormir e puxa outro pago E aí tem jeito ou não tem Eu e você, meu bem Já sei o resultado Meu lençol dobrado, já tá todo bagunçado E o seu cheiro no meu quarto Tá de brincadeira Já que esqueceu de tudo que aconteceu Aproveita e faz amor comigo A noite inteira Eu e você, meu lençol dobrado, já tá todo bagunçado E o seu cheiro no meu quarto Tá de brincadeira Já que esqueceu de tudo que aconteceu Aproveita e faz amor comigo a noite inteira Vamos levar junto essa briga lá pro quarto Coloca ela pra dormir e puxa outro pago E aí tem jeito ou não tem Eu e você, meu bem Já sei o resultado Meu lençol dobrado, já tá todo bagunçado E o seu cheiro no meu quarto Tá de brincadeira Já que esqueceu de tudo que aconteceu Aproveita e faz amor comigo a noite inteira Meu lençol dobrado, já tá todo bagunçado E o seu cheiro no meu quarto Tá de brincadeira Já que esqueceu de tudo que aconteceu Aproveita e faz amor comigo a noite inteira E tá mandando esse olhinho porque Cê vê que eu tenho compromisso Meu exato está valendo o quê? Cê quer por dentro da bola em risco Já teve sua oportunidade e não aproveitou Vacilou, não vingou nosso amor Agora tá pensando que é só dizer vem cá que eu vou Cê quer me ver trair meu bem Nananini vem Igual ela só uma Igual você tem sim Cê quer me ver trair meu bem Nananini vem Igual ela só uma Igual você tem sim E tá mandando esse olhinho porque Não vem que eu tenho compromisso Meu exato está valendo o quê? Cê quer por dentro da bola em risco Já teve sua oportunidade e não aproveitou Vacilou, não vingou nosso amor Agora tá pensando que é só dizer vem cá que eu vou Cê quer me ver trair meu bem Nananini vem Igual ela só uma Igual você tem sim Cê quer me ver trair meu bem Nananini vem Igual ela só uma Igual você tem sim M10 O embaixador menino respeita Menino de um bar Mais um pipoco do push M10 Se ela não voltar Eu mudo de endereço Eu vou morar no bar Não para se que for do remédio para me curar Esse mal de amar Aqui estou Sentado nesse bar Com a cabeça quente e no peito o coração que está cansado de apanhar Pensando nela eu esqueço até meu nome Os meus amigos falam que sou outro homem De copo em copo a saudade dela me consome Os dias se passam e eu tento esquecer Não tô nada bem, tá difícil viver Sou apaixonado em assunto Não dá mais pra esconder Se ela não voltar Eu mudo de endereço E vou morar no bar No bar eu sei que encontro o remédio para me curar Esse mal de amar Se ela não voltar Se ela não voltar Eu mudo de endereço Se eu vou morar no bar No bar eu sei que encontro o remédio para me curar Esse mal de amar M10 O embaixador dos órgãos Pensando nela eu esqueço até meu nome Os meus amigos falam que sou outro homem De copo em copo a saudade dela me consome Os dias se passam e eu tento esquecer Não tô nada bem, tá difícil viver Se eu sou apaixonado em assunto Não dá mais pra esconder Se ela não voltar Eu mudo de endereço Eu vou morar no bar No bar eu sei que encontro o remédio para me curar Esse mal de amar Se ela não voltar Eu mudo de endereço Eu vou morar no bar No bar eu sei que encontro o remédio para me curar Esse mal de amar É que é só no novo, menino Puxa, M10 Toque esse violão, Ed Lucas Mais um pipoco do Puxa, M10 Me vim de rua Fui louco e imaturo demais Deixei escapar entre meus dedos Seu amor, nosso apartamento, futuro perfeito Se eu pudesse Se eu pudesse tentava de novo Eu vou ser aqui Quase morro Quase morro Tentando encontrar o contato novo dela agora Eu sei que ela já está em outra E que vai embora E que vai embora Mas se existe consideração Eu sei que vai me ouvir Não é possível, hein? Só vou pedir desculpas O nosso prazer acabou E o novo amor Veio com tudo Meu erro pesou na balança E não vamos mais ficar juntos Porque eu esrangei tudo Vou ter que superar Suas fotos com ele viajando E as amigas comentando Que são um belo casal Vou ter que superar Vou ter que superar O dia do casamento Esperando que o tempo aos poucos Possa me curar Vou ter que superar Que a gente não vai mais voltar O nosso prazer acabou E o novo amor Veio com tudo Meu erro pesou na balança E não vamos ficar mais juntos Porque eu esrangei tudo Vou ter que superar Suas fotos com ele viajando E as amigas comentando Que são um belo casal Vou ter que superar O dia do casamento Esperando que o tempo Aos poucos possam me curar Vou ter que superar Vou ter que superar Que a gente não vai mais voltar Ai meu coração Repertório novo do menino de rua Mais um pipoco do Puxa M10 Pela bebê que ama tá difícil Você tá com ele né Só pra me esquecer Será que ele sabe disso? Que você liga pra mim toda madruga Me diz que tá com saudade Pede pra voltar Me disser no tempo desses quase surta Quem mandou me deixar Quem mandou me deixar O ditado é certo Depois que pede sabe valorizar O ditado é certo Depois que pede sabe valorizar Puxa M10 Cê tá com ele né Só pra me esquecer Será que ele sabe disso? Que você liga pra mim toda madruga Que você liga pra mim toda madruga Me diz que tá com saudade Pede pra voltar Me disser no tempo desses quase surta Quem mandou me deixar Quem mandou me deixar O ditado é certo Depois que pede sabe valorizar O ditado é certo Depois que pede sabe valorizar M10 M10 O embaixador dos órgãos Puxa M10 Adeu coração Menino de rua Eu amei Eu amei Nem sei que se calcula algum risco Mesmo assim Eu amei Eu amei Despejei Sem tanto sorrisco Mas no fim Eu chorei Mas deixa eu chorar Eu posso me virar sozinho Eu sobrevivo sem carinho Pra ninguém me machucar Eu ando desacreditado O amor passou e fez estrago E o melhor é me fechar Me fechar E aí você vem Me deu proteção Baixou minha guarda Mexeu com a emoção Tirou fulminante no meu coração Já era, já era O amor Quando cega Não dá pra correr Pode até ferir Mas eu quero viver Eu corro esse risco Se for com você Já era, já era O amor Mais um picoco do Puxa M10 Rasgue esse saco salsicha Portal Uma rocha Mas se eu chorar Eu posso me virar sozinho Eu sobrevivo sem carinho Pra ninguém me machucar Eu ando desacreditado O amor passou e fez estrago E o melhor é me fechar Me fechar E aí você vem Me deu proteção Baixou minha guarda Brincou com a emoção Tirou fulminante no meu coração Já era, já era O amor quando cega Não dá pra correr Pode até ferir Mas eu quero viver Eu corro esse risco Se for com você Já era, já era O amor Menino de rua Repertório novo do Menino de rua Mais um pipoco do Puxa M10 Não vou mais pensar em você Na minha mente Você não vai mudar E eu só vim aqui te avisar Teu psicológico prepara Que eu não vou mais te esperar Eu vou pegar todo mundo Virar um vagabundo Depois que eu ficar com essa cidade inteira Aí você vai lembrar E o tanto que eu te dei valor E o tanto que você não deu valor É a sua única chance vai ser Em qualquer balada por aí Eu te beijar sem perceber E sem ver quem é você Não vou mais pensar em você Na minha mente Você não vai entrar Eu só vim aqui te avisar Meu psicológico prepara Eu não vou mais te esperar Eu vou pegar todo mundo Virar um vagabundo Depois que eu ficar com essa cidade inteira Aí você vai lembrar Do tanto que eu te dei amor E o tanto que você não deu valor É a sua única chance vai ser Em qualquer balada por aí Eu te beijar sem perceber Sem ver quem é você Sem ver quem é você O GEM10 Menino de Lua O meu coração perguntou por você Mas eu não soube dar uma resposta Faz tanto tempo que a gente não topa Ela tá por aí e eu tô por aqui Nas gachaças de sempre na mente Toca toda a música aqui nesse bar Só que tem uma que o compositor esqueceu de inventar Tem moda pra beber Tem moda pra chorar Tem moda pra tudo Só não tem pra desapaixonar Tem moda pra sofrer Tem moda pra voltar Então como é que eu faço pra esquecer de lembrar? Ela tá por aí e eu tô por aqui Faz gachaças de sempre na mente Toca toda a música aqui nesse bar Só que tem uma que o compositor esqueceu de inventar Tem moda pra beber Tem moda pra chorar Tem moda pra tudo Só não tem pra desapaixonar Tem moda pra sofrer Tem moda pra voltar Então como é que eu faço pra esquecer de lembrar? Aaaaá 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 Aaaaaaá Creper, droga do menino de rua Menino de rua Tô precisando de alguém pra dar uma sacudida na minha vida Tô querendo uma pessoa só dar sentido nas músicas sofridas Não é que tá ruim, é que tá mono Tô até com saudade de sofrer Tô com vontade de passar suporco Tá vivo é diferente de viver Eu quero crise de ciúmes Daqueles que até o perfume é regulado Que a minha mente desarrume Amor que deixa a perna, pôme o coração de quatro Eu quero crise de ciúmes Daqueles que até o perfume é regulado Que a minha mente desarrume Amor que deixa a perna, pôme o coração de quatro Amor que deixa a perna, pôme o coração de quatro Rasgue esse saco, salsicha! Não é que tá ruim, é que tá mordo Tô até com saudade de sofrer Tô com vontade de passar suporco Tá vivo, tá vivo é diferente de viver Eu quero crise de ciúmes Daqueles que até o perfume é regulado Que a minha mente desarrume Amor que deixa a perna, pôme o coração de quatro Eu quero crise de ciúmes Daqueles que até o perfume é regulado Que a minha mente desarrume Amor que deixa a perna, pôme o coração de quatro Amor como um cachado Amor que deixa a perna, pôme o coração de quatro M10, o embaixador dos órgãos Puxa M10 Amor que deixa a perna, pôme o coração de quatro Ai meu coração de quatro Amor que deixa a perna, pôme o coração de quatro Eu me avisei, não quis me ouvir Mas já pega, falei pra mim Diz a mim mesmo, vai devagar, olha o que deu, não me escutar Foi abrir o sorriso de canta, essa boca gostosa, já te chamei de vida Nasci foi e foi com a corda, esse corpo assim maravilhoso acaba com a minha vida Nossa, credo que delícia, que te malinha, bebê Papai do céu caprichou, quando ele criou você, e te malinha, bebê E agora como é que faz o coração te esquecer, e te malinha, meu bebê Papai do céu caprichou, quando ele criou você, e te malinha, bebê E agora como é que faz o coração te esquecer, Ed Lucas é o nome dele Foi abrir o sorriso de canta, essa boca gostosa, já te chamei de vida Nasci foi e foi com a corda, esse corpo assim maravilhoso acaba com a minha vida Nossa, credo que delícia, que te malinha, bebê Papai do céu caprichou, quando ele criou você, e te malinha, bebê E agora como é que faz o coração te esquecer, e te malinha, bebê Papai do céu caprichou, quando ele criou você, e te malinha, bebê E agora como é que faz o coração te esquecer, e te malinha, bebê Música da minha parceira Ana Catarina É estou no menino, M10, o embaixador dos órgãos Eu me entreguei, o meu amor foi doer, lutei até o fim Você me olhou, disse que era amor, eu acreditei Por nós dois amei Agora eu vou me arrepender, falei te amo sem conhecer Você me fez de bobo, diz que sou um homem novo, e por nós dois eu vou lutar Te dei amor, amor Juro que a lua eu te dou, mas você brincou com nosso amor Agora eu te digo que acabou Te dei amor, amor Juro que a lua eu te dou, mas você brincou com nosso amor Agora eu te digo que acabou Eu não sou teu amor Agora eu te digo que acabou Agora eu vou me arrepender, falei te amo sem conhecer Você me fez de bobo, diz que sou um homem novo, e por nós dois eu vou lutar Te dei amor, amor Juro que a lua eu te dou, mas você brincou com nosso amor Agora eu te digo que acabou Te dei amor, amor Juro que a lua eu te dou, mas você brincou com nosso amor Agora eu te digo que acabou Eu não sou teu amor Eu não sou teu amor Menino de rua Pode arrumar as malas Pode arrumar as malas Viver e morar nos meus sonhos E a gente dividir a cama em amor Já imaginei Já imaginei a gente num lugar assim sob medida Uma vida e cópia sua e outra minha E um jardim de amor pra gente cuidar Vem, neném Vem, neném Eu quero só você e mais Ninguém Eu digo sim e você diz Também Que o coração já tá dizendo amém Vem, neném Eu quero só você e mais Ninguém Eu digo sim e você diz Também Que o coração já tá dizendo amém Dizendo amém Pode arrumar as malas E vim morar nos meus sonhos Pra gente dividir a cama e os planos Já imaginei a gente num lugar assim sob medida Com uma minicópia sua e outra minha E um jardim de amor E um jardim de amor E um jardim de amor Vem, neném Vem, neném Eu quero só você e mais Ninguém Eu digo sim e você diz Também Que o coração já tá dizendo amém Dizendo amém Vem, neném Vem, neném Eu quero só você e mais Ninguém Eu digo sim e você diz Também Que o coração já tá dizendo amém Dizendo amém Vem, neném Vem, neném Larga esse corno e vem aqui me ver mulher Cacacacaca Eu na perdoça Repertório novo do menino de rua Mais um pipoco do boost M10 Menino de rua Tô na mesa do bar Tô descontrolado hoje eu durmo fora Usei com o carro da minha ex agora O sinal fechou e ela não quis parar Tô na mesa do bar Tô na mesa do bar Já liguei restrito e ela não me atende Hoje eu preciso, hoje eu tô carente Hoje faz dez anos, hoje eu vou tomar Porque largou de mim Eu jurei amor pra sua vida inteira Tô amor doçado, louco na coleira Hoje tá casada, não dá pra aguentar Tô na mesa do bar Eu vou ligar de novo Pede pra esse corno aí não atender Fala disfarçado, tenta convencer Tá amor de ti, vem aqui me ver Tô na mesa do bar Tô descontrolado hoje eu durmo fora Clusei com o carro da minha ex agora O sinal fechou e ela não quis parar Tô na mesa do bar Tô na mesa do bar Já ninguém restrito, ela não me atende Hoje eu preciso, hoje eu tô carente Hoje faz dois anos, hoje eu vou tomar Porque largou de mim Eu jurei amor pra sua vida inteira Tô amor doçado, louco na coleira Hoje tá casada, não dá pra aguentar Tô na mesa do bar Eu vou ligar de novo Pede pra esse corno aí não atender Fala disfarçado, louco no vencer Calma por ti, vem aqui me ver Vem me ver Se eu tivesse a máquina do tempo Eu voltaria alguns anos atrás Para que é tudo diferente Mudaria o meu passado pra não sofrer mais Tudo mundo dá voltas Essas voltas você vai aprender Que nem tudo na vida são flores Você já deve saber Que aquela dor que machuca Também vai servir pra você Vai sentir o peso da culpa Quando o arrependimento bater Se eu tivesse a máquina do tempo Eu voltaria alguns anos atrás Eu faria tudo diferente Mudaria o meu passado pra não sofrer mais Se eu tivesse a máquina do tempo Eu voltaria alguns anos atrás Eu voltaria alguns anos atrás Eu faria tudo diferente Mudaria o meu passado pra não sofrer mais Mudaria o meu passado E aquela dor que machuca Também vai servir pra você Vai sentir Vai sentir o peso da culpa Vai sentir o peso da culpa Quando o arrependimento bater Se eu tivesse a máquina do tempo Eu voltaria alguns anos atrás Eu faria tudo diferente Mudaria o meu passado pra não sofrer mais Se eu tivesse a máquina do tempo Eu voltaria alguns anos atrás Eu voltaria alguns anos atrás Eu faria tudo diferente Mudaria o meu passado pra não sofrer mais Mudaria essePS Mudaria Mudaria Mudarias Mudiauxo Mudias Mudiauxo Mudiauxo Era uma vez, um lugarzinho no meio do nada Com sabor de chocolate e cheiro de terra molhada Era uma vez, a riqueza contra a simplicidade Uma mostrando pra outra, quem dava mais felicidade Pra gente ser feliz, tem que cultivar as nossas amizades Os amigos de verdade, pra gente ser feliz Tem que mergulhar na própria fantasia da nossa liberdade Uma história de amor, de aventura e de magia Só tem a ver, quem já foi criança o dia Uma história de amor, de aventura e de magia Só tem a ver, quem já foi criança o dia Era uma vez, um lugarzinho no meio do nada Com sabor de chocolate e cheiro de terra molhada Era uma vez, a riqueza contra a simplicidade Uma mostrando pra outra, quem dava mais felicidade Pra gente ser feliz, tem que cultivar as nossas amizades Os amigos de verdade, pra gente ser feliz Tem que mergulhar na própria fantasia da nossa liberdade Uma história de amor, de aventura e de magia Só tem a ver, quem já foi criança o dia Uma história de amor, de aventura e de magia Só tem a ver, quem já foi criança o dia M10, o embaixador dos órgãos M11, o embaixador dos órgãos M11, o embaixador dos órgãos Oh, cachaça, moada, menino E essa música vai pra todos os nordestinos do nosso Brasil Música do meu parceiro, Caio Costa Forró de periferia M11, o embaixador dos órgãos M11, o embaixador dos órgãos Eu tenho que viajar Trabalhar longe de você Quanta saudade apertar Contigo por meu bem querer Vou levar meu coração Tudo que a gente viveu Meu amor, minha paixão Eu sou todo o seu Eu vou buscar meus sonhos Eu estou nas mãos de Deus Segundo a minha vida, lá vou eu Não é pra chorar, nada de tristeza Deus vai me guiar, tudo vai dar certo com certeza Não é pra chorar, nada de tristeza Deus vai me guiar, tudo vai dar certo com certeza Eu tenho que viajar, trabalha longe de você Quando a saudade apertar, eu ligo pro meu bem querer Vou levar no coração, tudo que a gente viveu Meu amor, minha paixão, eu sou todo o seu Eu vou buscar os meus sonhos, eu estou nas mãos de Deus Segundo a minha vida, lá vou eu Não é pra chorar, nada de tristeza Deus vai me guiar, tudo vai dar certo com certeza Não é pra chorar, nada de tristeza Deus vai me guiar, tudo vai dar certo com certeza Você tem cinco minutos Eu falei cinco minutos Menino de rua Tantas coisas pra dizer e a gente nem se fala Você disfarça enquanto eu arrumo as balas Teu orgulho é abençoa, eu não tenho nada a ver Porque não vem aqui, cara, frente a frente E se me desejo, lute pelo amor da gente Amanhã meu coração pode não te querer Não deixe que o senhor fale por nós dois Que a solidão de agora vai doer depois Você tem cinco minutos pra se decidir Me prenda dos seus braços ou me deixa ir Se eu sair por essa porta, juro te esquecer Então deixa de bobeira, eu quero amar você Você tem cinco minutos pra se decidir Me prenda dos seus braços ou me deixa ir Se eu sair por essa porta, juro te esquecer Então deixa de bobeira, eu quero amar você Não deixe que o senhor me fale por nós dois Não deixe que o senhor me fale por nós dois Que a solidão de agora vai doer depois Você tem cinco minutos pra se decidir Me prenda dos seus braços ou me deixa ir Se eu sair por essa porta, juro te esquecer Então deixa de bobeira, eu quero amar você Você tem cinco minutos pra se decidir Me prenda dos seus braços ou me deixa ir Se eu sair por essa porta, juro te esquecer Então deixa de bobeira, eu quero amar você